Legal. Haribo, hoje eu vou contar um passatempo de Arad e Krishna, onde eles participam de um jogo de dados. Então, estava lá Arad e Krishna e as golpes, que são as principais amigas de Arad e Krishna, estavam todos eles reunidos em uma bela e linda floresta. Aí Krishna chegou para Arada e falou, vamos jogar um jogo de dados aí, faz tempo que eu não jogo, eu estou afim. Aí Arad e Arani, beleza, vamos lá. Aí Lalita, que é a principal amiga de Arada, a amiga mais querida de Arada, olhou para Krishna e falou, Ah Krishna, você nem sabe jogar um dado direito, toda vez que você joga dados com Arada, você sempre perde, você quer jogar de novo, para perder de novo? Você não sabe nem manipular um dado direito. Aí Krishna disse, Ah, mas Lalita, agora eu vou me concentrar melhor, vou me esforçar mais, e sei que você é vitorioso. Aí Arada e Lalita começam a rir. Aí para tornar o jogo mais interessante, Lalita propõe, Ah, então vamos fazer o seguinte, vocês têm que disputar algum prêmio. Aí assim o vencedor fica com os dois. Então Krishna colocou a prêmio a flauta dele, Arada colocou a prêmio um colar muito bonito que ela tinha. Aí Krishna disse, Ah, nem me preocupo, porque eu sei que eu vou ganhar, minha flauta vai voltar para mim. Arada disse a mesma coisa, Ah, não me preocupo também, porque eu sei que eu vou ser vencedora, e o meu colar vai voltar para mim, além de eu ficar com a falta de Krishna. Então o vencedor ficava com os dois. Aí tem início a partida, aí Krishna que começa. E ele está se preparando para jogar os dados, e daí ele fica olhando para Arada Arani, e daí de repente ele interrompe a partida e reclama para Lalita. Ah, Lalita, não dá. Olha só, Arada aí, toda linda, maravilhosa, com esses olhos lindos, com esse cabelo belamente trançado, com essa roupa linda. Ela está me desconcertando, eu não consigo mais ficar prestando atenção no jogo, e assim eu vou perder. Está errado isso. Aí, Arada, as golpes, e Lalita começa a rir, né? Ah, Krishna, nada a ver. Aí a Lalita fala, Nada a ver. A Arada Arani tem que ficar aqui para poder jogar depois a partida dela. Ela não pode simplesmente sumir, embora porque você não consegue se concentrar porque ela é muito bela. O problema está em você, Krishna, não nela. A Arada não está fazendo nada, ela está quietinha lá. Então, se é assim, não olha para ela, Krishna. Olha para os seus dados. E ele, ah, tá bom, tá bom. Aí Krishna fala, Dois, quatro, e joga os dados. E não cai o número nem perto disso, né? Aí elas começam a rir, né? E daí a Arada Arani pega os dados e se prepara para jogar. Aí toda vez que Irada joga os dados, sempre caem os números que Irada havia falado. E daí ela fica ali jogando sem parar, porque ela nunca perde. Aí Krishna começa a ficar irritada, né? E daí ela vai lá, vai lá, vai lá e tal. O jogo acaba e Lalita fala, Ah, a Arada Arani ganhou um monte de partida, então agora é justo que ela seja vencedora, né? Afinal, ela não errou nenhum número. Aí Krishna fica muito bravo e fala, Ah, você tá maluca, Lalita. É óbvio que para ela ganhar o tempo todo, é porque ela estava roubando. Ela está usando alguma artimanha, né, incorreta e está roubando. Por isso que ela está ganhando todas as partidas. Aí Lalita diz, Ah, Krishna, nada a ver. Você que é um péssimo perdedor. Você perdeu. O colar de Irada Arani vai voltar para ela e ela vai ficar com a sua flauta. Aí Krishna fica muito bravo. Aí ele começa a apelar. Ele, Não, não, eu vou pegar a minha flauta de volta porque ela estava roubando. Aí começa a discussão. E daí Lalita diz, Não, eu estava prestando atenção e a Arada Arani não estava roubando. Ela joga limpo. Então, Ah, ela tem que ficar com a sua flauta. Aí Krishna começa, Ah, Lalita, é porque eu só tenho... Na verdade, a minha flauta é um instrumento de trabalho. Eu preciso da minha flauta para apacentar as vacas enquanto eu estou lá pastoreando. Então, se eu perder a minha flauta, como é que eu vou trabalhar? Eu tenho como trabalhar. Aí Lalita diz, Krishna, você sabia muito bem desde o início que você estava disputando a sua flauta, colocando a prêmio a sua flauta. Então, se você perdesse, você ia perder a sua flauta. Então, você teria que ter disputado outra coisa. Colocado uma outra coisa a prêmio. E o jogo foi limpo e você não está sabendo perder. Aí Krishna apela, Ah, Lalita, eu só tenho duas coisas nessa vida. A minha flauta e a minha mente. A minha mente, a Arada já roubou há muito tempo. E agora ela quer ficar com a minha flauta? Não é justo. Assim, eu vou perder tudo o que eu tenho na minha vida. Olha só que safadão. Aí as golpes, Lalita e a Arada, começam a rir muito. E falam, Ah, Krishna, nada a ver. Você é um péssimo perdedor. O jogo foi limpo. Desde o início, você sabia que caso você perdesse, a sua flauta ia ir para a Arada. E como é que a gente vai saber se ela realmente roubou a sua mente? Não tem como a gente saber isso. É você que está falando. Aí Krishna disse, Ah, eu vou provar para vocês. Arada roubou a minha mente e ela esconde a minha mente dentro do coração dela, lá na região torácica, lá dentro do coração. Eu vou provar para vocês. Aí Lalita disse, Ah, mas Krishna, o que você vai fazer? Como que você vai provar isso para a gente? Ah, vocês vão ver só. Eu vou lá, ali no peito dela, e vou roubar a minha mente de volta. Quer dizer, roubar não, né? Vou pegar a minha mente de volta. Afinal, ela sempre foi minha. Aí Krishna faz uma cara de enfesado, assim, e vai, assim, brava, em direção à Aradharani. Meio que correndo, assim, com a mão, assim, em direção ao tórax de Aradharani. Aí as golpes saem de lá, correndo, desesperadas. Porque elas falaram, elas pensam, Meu Deus, o que Krishna vai fazer? Ele vai lá e vai abrir o tórax de Aradharani? Elas ficam pensando, né? O que ele vai fazer? Meu Deus do céu! E nisso ficará, ali, parada, assim, só esperando, né, Krishna vir. E daí, na verdade, Krishna para. E eles percebem que era só tudo uma grande brincadeira de Krishna, né? Porque Krishna é muito brincalhão, né? Ele é muito travesso. Até quando ele se torna adulto, né? Como rei de Dwarca, ele ainda, em alguns momentos, assim, mais íntimos e mais com a família, ele, às vezes, é muito travesso. E, assim, estar com Krishna é bom humor. Sempre é assim. E daí todo mundo, né, acaba rindo, entende a brincadeira, e daí cada um volta para as suas respectivas casas. Mas, o que a gente pode aprender com esse tipo de história, de atividade, de passatempo, de irada e Krishna, é que tudo é muito jocoso. E tudo vira uma grande brincadeira com Krishna e com Rada. Não é verdade? Porque eles são um só. Então, tudo vira uma grande brincadeira. E onde está o divino, tem bom humor, tem risada, tem sorrisos verdadeiros, tem alegria. Então, muitos passatempos de irada e Krishna, a gente, quando conta, as pessoas dão muita risada, porque Krishna, às vezes, faz umas coisas muito absurdas, né? E a gente sabe que irada e Krishna já sabem de tudo, né? Mas só que eles brincam, às vezes fingem que não sabem, né? Para tudo ficar mais emocionante. Então, esse é o passatempo de irada e Krishna com o jogo de dados, né? Que Krishna mostrou que ele não é bom perdedor. E que Rada Arani roubou a mente dele. Na verdade, Rada Arani roubou a mente dele porque Krishna só pensa em nada. O que ele mais faz é pensar em nada. Ele pensa nela o tempo todo. Assim como o Rada pensa em Krishna 24 horas por dia. Um não vive-se o outro. Porque eles são um mesmo, né? Eles são um só. Então, esses passatempos de irada e Krishna costumam ser muito divertidos. E tem aqueles passatempos também que são meio trágicos, tristes, ou às vezes assustadores, mas todos são para dar um grande ensinamento para toda a humanidade. Muito obrigada e Rada e Krishna!